Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui na saga maratona, stalkeando os pedidos dos assinantes do clube, então vem comigo pra ver se você tem pedido aqui. Lembrando que todos os assinantes do clube que fizerem pelo menos uma compra pra agregar até o dia 29 do 2 concorrem a 50 sorteios, tá? Sensacional. E se você ainda não é assinante, www.clubeunibox.com.br. Faltam 3 minutos pra clicar o expediente aqui no Papalaria Unicórnio e eu vou stalkear esses pedidos aqui. E bora gravar mais um vídeo. Esse aqui é o pedido da Rafaela com pinça de precisão. Essa borracha High Polymer da Pentel. Os marcatextos mini da BRW que tem essa pontinha transparente, apontador da KUM. Ele tem 4 buraquinhos diferentes. Essa marca é dos melhores apontadores do mundo, sabia? Ah, voltou! A roller da Molim que tava sumida do vídeo passado, não tinha nenhum. Agora voltou. Adesivinho e esse aqui é o pedido da Joyce com 2 refis de caderno inteligente de papel verger. Bloquinho que ela ganhou de brinde da papelaria, numa ação que a gente tava fazendo. E também canetinha da papelaria que também foi um brinde e cá está o adesivinho dela. Nossa, esse pedido aqui é de quem, gente? Da Jéssica. Olha isso, Brasil. Ela comprou esse conjunto que acabou de chegar no site. De caneta, carandache e lapiseira. Olha só. E a caneta é exatamente assim por dentro, tá? Nesse degradê. Sensacional. E aqui é uma caixa surpresa. Opa, já tinha botado. Uma caixa surpresa. Temos aqui pedido com o planner da Cícero. Estamos com o cupom, mas não sei se tá valendo na data de hoje. Tenta. O cupom é Cícero30 pra 30% de desconto nos planners. Não sei se na data que a gente vai subir esse vídeo, se vai estar valendo. Esse aqui é o pedido da Ana Araújo. Vamos lá, temos mais aqui. Esse aqui é o pedido da Débora Santos. Olha o pedido, gente. Todo com caneta roller da Molim. Isso foi só falar que no vídeo passado não tinha saído nenhum. Que agora foi o quê? Saiu três de uma vez. Vamos ver de quem é esse aqui. Esse aqui é da Clara, ó. Bloquinhos transparentes. São produtinhos que sempre saem por aqui. Já fizeram muito sucesso e hoje saem de uma forma super regular, mas sempre saindo. Temos aqui refio pra caderno organizador da Cícero. Quem me acompanha no meu daily, me vê todo dia usando o meu. Ele tem, ó, papel novento. Ele é ótimo. E esse aqui é o pedido da Kellen, Cristina. Tá sempre por aqui. Ó, temos aqui mais um planner da Cícero saindo, gente. Tenta usar. É da Bruna, queridona. Nem sei se eu deveria colocar esse adesivo aqui, porque eu acho que... Já coloquei em outro pedido dela, que já foi stalkeado por aqui. Olha que lindo essa agendinha. Tentem usar, gente, o Cícero 30. Se rodar, rodou. Pedido da Ana, gente, com simplesmente um ovo de Páscoa da papelaria. Ovo Astérico, lindo. Esse ovo Astérico, a gente fez uma previsão, né? Do ovo pra cada tema. Aí esgotou. Aí a gente colocou mais no estoque dele. Olha como é que ele é lindo. Tem caneta de coração. Tem guinza, brush. Tem clipezinho. Só coisa linda. Marca texto metálico. Perfeito. E a gente depois embala. Não, vocês têm vídeo aqui no canal mostrando, né? Quem acompanha a gente no canal já viu isso. Como que ele fica lindo na montagem. Essas cestinhas vazias são de pessoas que agregaram mini-uni. A gente faz assim pra poder... Ah, não tá vazia, não. Tá com grafitinho. Esse aqui é o da Raquel. Esse aqui é o do Maurício. O Maurício agregou uma mini-uni. Vou colocar que o pedido dele tá no YouTube e vai morrer de rir. Que é o pedido da mini-uni que não tá aqui. Quando é a data de envio a gente coloca. Esse aqui tem um marca texto Luminex apagado. Nossa, esse marca texto também tá assim, saindo demais. Esse aqui é da Débora. Débora, não vou colocar adesivo porque já tem pedido dela aqui com adesivinho. Esse aqui é o da Isabel. Um organizador de mesa, né? Necessário, né, povo? A gente que tem muita coisa de papelaria precisa deixar as coisinhas organizadas. Esse aqui é o pedido da Cláudia. Gente, Cláudia é assinante há muito tempo. E, ó, planerzinho perfeito. Você também pode usar como fichário, tá? Então, assim, vale muito a pena. Tem o refil aqui na papelaria. Tem pontilhado e o refil pautado também. E esse aqui é da Narell. Ah, a Narell é a louca da Disney, né, Narell? Fala pra nós. Olha só, gente. No holográfico, essa perfeição. Linda, né? A caneta com o rostinho aqui do Mickey. Narell é papelouca e ama a Disney. Tudo da Disney e da Minnie ela tem. Esse aqui é o pedido da Mônica. Olha que lindo. Colinha em gel. Gente, esse fruto aqui tá no nosso Outlet. Essa coisa é perfeita. Olha a paleta de cor desse. Sem condição. Sem condição. Esse aqui tá no Outlet. Essa é a perfeição. Espirinho. Caneta Ginza cinza. Temos aqui marca-textos apagáveis nessas cores lindas. Essa é best-seller total. Colinha da Pentônica, que eu achei ela chique nessa embalagem. Caneta Makuro. Esse aqui é o pedido da Mariush. Nem vou colocar a Desivinho, que eu já estratei o pedido dela no vídeo passado. Gente, isso aqui é tudo, né? Que é o mini grampiador. E esse aqui que é o grampinho que usa. Porque ele é bem pequititinho. Aí o grampinho é número 10, tá? Esse aqui, ó. Número 10. Esse aqui é o pedido da Dani. Dani também assinou a gente há tanto tempo. E olha o lápis que ela comprou, gente. Essa perfeição que é o lápis em comemoração aos 100 anos da Disney. A cor nova do marca-texto da Faber. E mais outros lapisinhos fofos. Esse aqui é o pedido da Mônica. Olha que lindo. Colinha em gel. Gente, esse fruto aqui tá no nosso Outlet. Essa coisa perfeita. Olha a paleta de cor desse. Sem condição. Sem condição. Essa aqui tá no Outlet. Essa é a perfeição. Espirinho. Caneta Ginza cinza. Temos aqui marca-textos apagáveis nessas cores lindas. Essa é a best-seller total. Colinha da Pentônica, que eu achei ela chique nessa embalagem. Caneta Makuro. Esse aqui é o pedido da Mariusha. Nem vou colocar a Desivinho, que eu já estaltei o pedido dela no vídeo passado. Gente, isso aqui é tudo, né? Que é o mini grampeador. E esse aqui que é o grampinho que usa. Porque ele é bem pequenininho. Aí o grampinho é número 10, tá? Esse aqui, ó. Número 10. Esse aqui é o pedido da Dani. Dani também assinou a gente há tanto tempo. E olha o lápis que ela comprou, gente. Essa perfeição que é o lápis em comemoração aos 100 anos da Disney. A cor nova do marca-texto da Faber. E mais outros lápisinhos fofos. Esse aqui é o pedido da Nayana. Ó, bloco planner, que é brinde. Canetas básicas, sendo que essa aqui da Estabilo, gente, é muito boa, tá? Ela tá fininha, levinha. Sempre falo dela por aqui. Temos também tesourinha da linha Lilac Fields. As tesouras da Molim são perfeitas. Nossa, gente, tô dizendo que isso aqui sai muito, né? O mini-ex com a barca-texto apagável. Ó quem tá aqui. Grampinho daquele mini grampeador. Gente, a caneta Trigel é muito boa, tá? Temos aqui mini estilete. E essa fita corretiva em formato de ursinho. Ah, aqui, ó. Se tem caneta branca, tem o quê? Tem bloquinho preto, né, meu povo? Sempre assim. Deixa eu colocar aqui o adesivinho. Antes que eu me esqueça. Naqueles ali eu já coloquei o adesivinho. Pedido da Rosângela com adesivinhos, pimaco, neon, caneta Frost. Tô dizendo que o povo tá voltando a fazer estoquinho, porque saiu do catálogo. Temos aqui esse tantão de balinhas, que são as nossas novas balas. E, ó, aquelas borrachinhas clássicas de botar atrás de lápis, né? Ah, isso aqui, gente, é refil pra caderno Smart, que é aquele caderno de folhas reposicionáveis da DAC. E esse aqui é um refil colorido. Ó, tá vendo? Tem várias cores aqui. Então, eu falei, né, que é o pedido da Rosângela. E o adesivinho já está aqui. Esse aqui é o pedido da Fernanda. Olha, ela comprou a coleção toda de bride. Ai, amo. Olha que caneta linda. Todas elas são quadriculadas com algum detalhe em dourado. Super fofo. Gente, mini espirinho é isso, né? Mini espirinho vai em todo sucesso total. Isso aqui foi uma promoção que a gente fez também, dando brinde e cartela de adesivo. E canetinha do Stitch. Esse aqui eu já mostrei. Esse aqui é o da Cintia Chauji. Da Cintia Tereza. Temos aqui Tabilo Boss Preto. Mini estilete em formatinho de nuvem. Olha isso aqui, gente. Caneta apagável de arco-íris. Linda da Tris Novidade. Uma pastinha da Molin. Essa pastinha tem um ótimo precinho. E olha como é que elas são lindas. Essa aqui é a pastinha em L, ó. Aquela que você abre aqui pra lateral, assim, ó. É ótimo pra organizar suas coisinhas. E tem um precinho excelente. Esse aqui é o da Nayana Kelly. Ó, quem tá aqui? Frosch. A galera tá fazendo estoque, gente. Porque saiu do catálogo. A gente tem até um bom estoque de frosch. Mas é bom vocês ficarem de olho pra não ficar sem. Esse blister aqui é 5 e pouco. Mas se você comprar ela individual no nosso site, é 99 centavos. É aquele tipo de caneta baratinho que vale muito a pena. Espirinho, que tá em todas. Isso aqui é uma caixa sopresa da cor roxa. Aquela participou da nossa live. Esse aqui é o pedido da Alicia. Olha só, gente. Dois estabilos swing cool, rosa e coral. Refil e um caderno inteligente. Olha isso. Que combinação que ficou linda. Eu amei. Esse aqui é um caderno inteligente. Opa, tem cabelo. Esse aqui é o caderno inteligente tamanho médio, ó. Que coisa mais linda. É o rosê. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Dei uma stalkeada nos pedidos das mães. Sequência de vídeo de pedido, né? Mas prometo que eu vim com outros vídeos aqui pra vocês também. Vídeo todo dia no canal. Beijos e até amanhã. Ah, metinha de 100 mil inscritos. Vocês estão lembrando, né, gente? Ajuda a gente a bater essa meta. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Comenta se você gostou do vídeo. Tchau. Tchau.